Tá em busca de emprego? Qual que é a sua área? Se você tem qualificação ou não tem qualificação, você quer se encaixar em qual setor? Manda aqui também pra gente conhecer o seu perfil, porque é sobre oportunidades que a gente vai falar agora. Oportunidade de emprego. Porque uma feira de empregos que começa hoje aqui em Goiânia, oferece mais de mil vagas para o setor de bares e restaurantes. Olha só que notícia boa. Atenção, fica ligadinha nessa notícia que a Camila Rodrigues vai trazer mais informações, inclusive pra gente entender como que você pode agarrar uma oportunidade dessa, hein Camila? Na verdade, Nayara, são mais de 5 mil vagas que estão sendo oferecidas aqui por mais de 50 empresas em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, Sessão Goiás. Imagina só, 5 mil vagas. Grande parte dessas vagas, Nayara, pra quem não tem experiência, ou seja, pra aquela pessoa que tá em busca do primeiro emprego, pra pessoa também da terceira idade, que já aposentou, mas que é uma relocação no mercado de trabalho. Ou seja, vaga pra todo mundo também. E durante todo o dia, hoje e amanhã, a BRH vai promover alguns cursos também, palestras pra essas pessoas, como montar o currículo, como se comportar numa entrevista de emprego. Ou seja, um pacote completo aí pras pessoas. Lembrando pra você que tá assistindo a gente, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Ipov, que fica na T55, esquina com a T1, no setor Bueno, aqui em Goiânia. Das 9 da manhã até as 3 da tarde, hoje. E amanhã também, às 9 da manhã, às 3 da tarde, hoje. A gente tá aqui com o presidente da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, o Milton Marinho, que vai explicar um pouco mais pra gente sobre essa oferta, esse feirão de empregos, que é um dos maiores feirões, o maior feirão de empregabilidade do estado de Goiás, né, Milton? Bom dia pra você. Amila, muito bom dia. Muito obrigado pelo tempo destinado aí da Recor, pra poder oferecer à sociedade goiana esse espaço de grandiosas oportunidades. De fato, é o maior feirão de emprego de nossa associação, que é uma associação a parte da área, e que busca, com o apoio dos nossos associados, as 50 empresas aqui presentes, um grandioso volume de vagas. Estamos falando de 5.500 vagas, pra todo o perfil de público, indistintamente, daquele profissional que está buscando o primeiro emprego, ao profissional que deseja uma nova colocação, pessoa com deficiência, trabalho home office, toda a natureza de trabalho possível, e é o que a gente sempre deseja pela associação, está sendo ofertado aqui nessas manhãs de hoje e de amanhã, das 9 às 3 da tarde. E aí, Nayar, uma coisa que vale destacar é que ele estava me contando que tem vaga pra quem quer realmente trabalhar home office, né? A gente se adaptou a essa nova modalidade de trabalho por conta da pandemia, e muita gente no mercado de trabalho vem demandando esse tipo de situação, né? E tem vaga pra quem quer trabalhar home office, né? Que tipo de vaga é oferecido pra home office, por exemplo? É legal falar sobre isso, né? Porque o emprego que vem se modificando, sobretudo se eu repensar, também é essa marca do nosso evento. A empregabilidade, naturalmente, de qualquer modo que ela possa existir, e a empresabilidade. As empresas repensando esse trabalho do profissional auxiliar, assistente administrativo, que já é permitido que esteja em casa, realizando trabalho de qualidade, com o desejo da melhor produtividade, independente do local onde ele esteja presente, né, Camila? Que tipo de vaga que é oferecida? Vamos falar pro pessoal, que tipo de vaga? Porteiro, secretário, assistente administrativo, tem de tudo um pouco. É bom dizer que todas as empresas que estão presentes marcam tipos diferentes de cargo, Mas, predominantemente, 80% dos cargos estão destinados a auxiliares de produção, auxiliares de serviços gerais, secretária, recepcionista, profissionais de bares e restaurantes, a Brasel aqui presente, a Associação Brasileira de Hotéis, também aqui presente hoje. O que marca, então, algo como 80% dos cargos destinados a atividades administrativas, atividades operacionais, e a outra parte destinada a cargos técnicos, onde a formação é muito importante, a qualificação, e tanto quanto isso, cargos de gestão também ofertados aqui no evento. E aí, Nayara, a pessoa que está vindo para cá, às vezes, não teve condições de imprimir o currículo, não tem problema, aqui tudo dá um jeito, né? Imprime aqui mesmo, e aí, quanto mais currículos, melhor, porque você pode se candidatar a várias vagas de uma vez só. Currículo impresso, apresentação pessoal da melhor qualidade, você recebe uma vitrine de vagas, onde você pode, primeiro, passar pelo nosso auditório, onde palestras estão sendo oferecidas, acho que é bom que a sociedade goiana também saiba sobre isso. Não é só uma entrega de emprego, mas uma entrega de informações para qualificar a sua história profissional. Isso é bastante imponente e importante do nosso evento. Daí em diante, com a vitrine de vagas em mãos e currículos impressos, cada sala do IPOG, que é uma associada da BRH, é uma empresa goiana que está ofertando as vagas. Então, a empresa se oferece a ele, e ele se habilita a essa vaga, saindo daqui com o seu emprego, com a sua renda, e com a família, certamente, enobrecida por isso. O que ele tem que trazer? Documentos pessoais, a carteira de trabalho já, o que ele tem que trazer? Nesse momento, o importante é que ele traga a carteira de trabalho, currículo impresso, a reza boa, né? Também é importante, imponente, tanto quanto isso, uma apresentação qualificada da sua história pessoal, profissional, porque ele vai interagir com as empresas se apresentando. É o momento em que a gente se vende. Vendendo o peixe do tamanho que ele é, a gente está bem certo que a oportunidade de vagas vai aparecer para você e para a sua família. Obrigada, viu, pela sua participação. E é isso, Nayara. Lembrando o pessoal de casa, então, das 9 da manhã até as 3 da tarde, hoje e amanhã também no mesmo horário, aqui no Ipog, que fica no Setor Bueno, na esquina, no cruzamento da T1 com a T55. Vem para cá, se candidatos, são mais de 5.500 vagas aí, para quem não tem experiência, para quem tem experiência, para quem tem e não tem curso de qualificação, ou seja, para todo mundo, uma área muito abrangente, Nayara. Nossa, com certeza, viu, Camila? Que boa notícia, obrigada. Obrigada pelas informações, gente. Corre lá. Como disse a Camila, é na T1, viu? O Ipog fica ali e tem, ó, vários atendimentos. Vai te ajudar a organizar o seu currículo. Vai encaminhar para onde você tem mais perfil, né? Aquele empregador que quer o seu perfil. Então, ali são mais de 5.000 vagas. Obrigada, Camila. São mais de 5.000 vagas, gente. São mais de 5.000 oportunidades de você já começar essa semana empregado. Já pensou que coisa boa? Vai lá, conta para a gente depois se você conseguiu aí esse emprego. Manda mensagem aqui para o Goiás no ar, porque o nosso papel é esse, é te informar e te ajudar a se recolocar ou se colocar no mercado de trabalho. A gente sabe que tanta gente perdeu emprego durante a pandemia, tantas lojas fecharam, tantos empresários também acabaram tendo que encerrar um negócio de uma vida. Agora a gente está voltando com tudo e eu tenho certeza que essa vai ser a sua semana.